Eu nunca fiz nenhuma escolha sozinha Vem o que eu tô acostumado a fazer, só que perdem Esse sangue ruim que eu carrego comigo É o mesmo tipo de sangue que os dêmonos bebem Traz esses dêmonos da grana, então venha para mim Hoje em dia eu já perdi um ouro, mas parei um rim Quando o Eva morreu, ele deixou uma tinta Me enganar aqui, eu nunca vou conseguir pagar No mesmo dia, eu encontrei um demônio Precisa morrer, nome do meu sangue Virei salvar você, tão contra a voz Eu quero viver mais um pouco, eu não mato o traço Faz o pé pra poder ajudar o outro, agora eu saio e o poxita Sua terra ganha cruz, eu passei a se apalhar Socação do demônio, me escapou dessa terra Quero sair dessa merda, comer um pouco gelé E uma mina e cê não sonha Tenho uma madrugada, meio trabalho, preciso de um campeão Mas tem algo de errado, vamos dar máfia, filha, não sou um bicho Eu e o poxita, vamos procurar, desculpa com o resto, a mente é protejada No caso de forma de ser, eu não acredito que esse será o meu fim Você, eu imaginava quem algum dia Por um demônio eu morreria Então poxita se amor, negue meu corpo Mas um novo contrato foi feito, poxita me deu o seu coração Ligo, prometo, no final sonho se realizarão Vocês viraram demônios, em vida agora estou em paz Se aqui eu cato e demônios, sou perdido demais Se for um demônio, eu vou te matar Vou catar nos vozes, me cagar Se eu devo me percurar, tem que O demônio da volta até a frente Se for um demônio, eu vou te matar Vou catar nos vozes, me cagar Se eu devo me percurar, tem que O demônio da volta até a frente Se você for mente, sou homem, agora eu sou sim Me vinguei, os matei até que a mágima me encontrou Não tem jeito, eu aceito o abraço de tudo, eu me esqueço Você, vou viver do meu sonho, esse é só o começo A criança foi a primeira vez em tratar igual a gente Agora sou catarô como agente, eu vou te refute, mas eu quero abraçá-la de novo Posso falar, meu sonho não vai ser diferente Esquecei o que trabalha pra ser gente, já saí nisso, já tem pra sempre Eu ainda me morro, um contrato que foi feito, agora trará o que eu amei Mata o tal do demônio, pistola me dará o desejo Vindo diretamente da mágima Não luto nem pelo mal, nem pro bem, é pra quem pagar Agora sou meu coração, eu não entendo Eu ainda tenho coração, não sei de mim Porque essa mulher que eu conheço, tenta me matar Pra receber me apaixonar, só tem o que tomar Eu devo matar, assassinos de um mundo inteiro Querem nos errar, levado para o próprio inferno Então querem errar, foi da ponta de Deus Acabo com todos aqui, já juntaram do inferno Que não iam passar de mim, eu quero abraçá-la Pela ninguém, quem vai gostar, mata nada Aquele que se quer deitar, me botou seus motivos em pó Só não ligo por que atrás da pão Quem ela chama por mim Uma voz me disse pra eu não abrir Você é sobre pistola, tá aqui? Não Como assim, esse é o cheiro daqui? Não Eu sei que você não quer matar essas pessoas, pare Essa vai ser sua última impressão, não acredito Não existe outra opção que aqui eu encare Não existe outra opção a não ser matar, meu amigo Se for um demônio, devo te matar Vou casar no sonho, ele me enganar Eu devo morrer por ela Sei que você vai dar volta ao céu Se for um demônio, devo te matar Vou casar no sonho, ele me enganar Se eu devo morrer por ela Sei que você vai dar volta ao céu Se for passado que eu escondi, não Se esforra da porta, a verdade Eu matei, não foi Na porta da verdade, foi que é aceito Mas por que se não o outro eu quero se vencer? Que eu não tenho direito de ter uma vida boa Me corto mais comigo, não sou mais uma pessoa Herói, prefere o que resolver Se for um demônio, devo te matar Vou casar novamente, pra sermos amigos Não sei pra deixar me ignoranciar Se for mais até essa meta de viver assim, tô cansado Sei, 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 sei Se não me chamam por mim Um herói, sei, 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 sei E talvez a vida assim Que isso devo matar A mágima Preciso matar É muito nascer Eu nighttimeu eu encontrant Suena que você vai dar volta ao céu Seru mesmo Se for um demônio, devo te matar Vou casar efetor E ele me casar Se eu devo mamáchu, é o Tempo de mato! Co установ da posta, é o Tempo! Se for um demônio, devo te matar Vou casar efetor E ele me casar Se eu devo mamáchu, é o Tempo de mato! Esses que portam a todos, é o Tempo! Suena que é o Tempo da posta, é o Tempo! E você se perdeu o Tempo!